E aí, gente, hein? Boa noite. Antes de iniciar esse papo com a amadíssima Bruna, eu queria fazer uma homenagem, uma reverência a uma das pessoas que moram no cotidiano e no imaginário, na possibilidade de muitas de nós, que é essa mulher aqui, que faz tanta falta. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas. Eu troco cheque. Mudo uma planta de lugar. Mudo uma planta de lugar. Eu sou poeta e não venho. Eu tenho uma fantasia. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar Salve, viva, viva, Cacela Salve, 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 salve Boa noite Que demais Vou procurar a Bruninha agora aqui, gente Bru, dá um oi aí pra eu te achar Que eu sou ruim nisso Como é que é? Acho que tem que dar um oizinho Visualizar Aí Guardane Você mata o sapatão do coração assim, Gadu Não podia passar batido isso Ai, o sapatão aguenta, meu coração acelerou Caramba Que bom poder lembrar dessa figura e das canções que ela cantou e continua cantando Que possibilitou a gente navegar por tantos caminhos possíveis Eu fico muito emocionada toda vez que eu canto, que eu escuto Aí fiquei pensando agora, eu tava aqui me preparando e falei Ah, acho que eu vou cantar pra gente, assim, né? Pra gente É muito lindo, né? Esse caminho E eu fico emocionada também de ouvir, de ler Eu fico emocionada toda vez de saber que alguém é sapatão me emociona Juro Eu falo Aquela emoção Tu é sapatão, meu Deus Ai Sabe? Quanta coisa linda você vai viver na vida, eu penso Sabe? Nossa, que experiência extraordinária você pode ter A partir desse Dessa porta que se abre, né? Concordo 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 Eu não sei se um dia eu não fui sapatão, sabia? Não sei se o quê? Eu não sei se algum dia eu não fui sapatão, sabia? Quando a Raíssa me falou Ah, bora fazer o papo sobre isso Aí eu comecei a pensar sobre, né? Gente, será que eu já não fui sapatão? De criança, comecei a resgatar essas memórias minhas Porque nem tudo tem a ver com sexualidade, né? A homossexualidade não tá ligada só ao ato sexual, né? Então, você tá ligada a afeto, muito ligada a afeto Então, eu fiquei resgatando lá Nos anos 80, no final dos 80, ali nos 90 Que era uma outra situação Se eu já tinha uma consciência sobre isso E eu acho que sim, sabia? É Como era? Cara, o que eu lembrei, assim, de sentimento É que as belezas que me encantavam A forma como aquele afeto Até desde criança, assim De eu achar as minhas amigas, talvez, mais legais E talvez sentia aquele nervoso De pegar na mão de uma amiga E não sentia aquilo Quando eu pegava na mão de um amiguinho Que é aquele nervosinho Daqueles amorzinhos de criança, assim E eu lembrei dessa sensação E... Mas, enfim, isso não era um assunto, né? Talvez eu não tivesse repertório pra identificar Agora, hoje, que eu identifiquei isso, talvez Acho que foi a primeira vez Que eu localizei essa memória Lá longe Doideira, né? Sim Eu penso muito sobre isso, assim O quanto esse... Essa identidade Identificação Sapatão Não é só sobre sexo, sabe? Eu penso muito sobre isso Eu acho que tem Esse lugar de a gente se emocionar com a cárcia Tem a ver com essa identidade sapatão E isso não é sobre sexo Não Realmente não É bonito a gente entender A complexidade E a profundidade Dessa Vivência Mesmo Dessa experiência Da vida Eu acho muito Muito bonita A ideia de Se encantar Por completo Por Uma outra mulher, assim Que isso Eu acho Tudo na mulher Muito interessante Desde Dos fluxos Dos fluidos De tudo E a gente Se encanta Por mulheres A vida inteira Por mulheres Que a gente Enfim Se relaciona Diversas formas Por mãe Por irmã Por filha Por nananã Mas Essa complexidade De você Acessar um outro lugar Eu acho tão bonito Assim De ter Um Um Outro nível De vínculo Talvez Com a outra Citando Caetano Pergoso Mas É É muito louco Que Uma coisa Tão simples Pode ser Tão Revolucionária Amar Uma mulher Pensando Historicamente Culturalmente Tudo que Os corpos Marcados Como mulher Atravessaram Quantas dores Quantas faltas De afeto Quantas violências Assim Uma mulher Ser amada É muita coisa Por qualquer pessoa Mas uma mulher Ser amada Por outra mulher É muito poderoso Né, Gabi? Assim Eu sinto No meu coração E para além De sentir No meu coração E no meu corpo Assim Entendendo o mundo Que a gente vive Eu compreendo A dimensão Um pouco Às vezes não Mas às vezes sim De quão forte é É forte E os dois lados Uma mulher Ser amada É De uma preciosidade E uma mulher Amar também Ter essa Esse amor digno Talvez A liberdade De amar Sem Talvez Um pouco menos Não sei A sociedade Construída Por tantas coisas Mas Sem essas Essas premissas Que o amor Implica Quando uma mulher Ama Das dificuldades Desse amor Ser exposto Independente Da sexualidade Dela Uma mulher Quando ama Tem já várias Coisas ali Quantos amores Não foram Vividos Porque as mulheres Eram prometidas Casamentos Arranjados E coisas Então O amor Era um Eu sinto Que na história Da mulher Ele Foi um Um ponto Incubado É E poder Amar É muito Libertador Quando você Fala Assim Dessa Dessas suas Primeiras Memórias De Eu não sei Se alguma Vez Eu não Fui Sapatão Eu tenho Eu tenho Trabalho Assim De pesquisa De vivências Sapatonas Alguns anos Então Eu me interesso Por essas Pessoas Pelo que elas Estão fazendo E fico Conectando Essas pessoas Com outras Pessoas Também E uma das Coisas Que me Vem Muito Na cabeça Assim Recentemente Eu tenho Trabalhado É um Lugar De que Eu descobri Recentemente Que Minha mãe Maravilhosa Uma vez Me perguntou Ela falou Bruna Você não Acha Que fulana Que era uma Amiga minha De quando Eu tinha uns Treze anos Sei lá Melhor Amiga Eu grudava Nela A gente Andava pelo Mato Sabe Na cidade Que eu nasci Tem muito Mato Ia pro Rio Ficava o dia Inteiro Sem fazer Nada Em casa Você acha Que fulana Se você soubesse Antes Que podia Ser lésbica Que dava Pra ser Lésbica Você acha Que fulana Teria sido Sua namorada Mãe Te amo Por um dia Você tem Me feito Essa pergunta Eu falei Assim Mãe Ela não Só poderia Ter sido Como eu Acabo Neste Segundo De descobrir Que ela foi Uau E daí Que eu não Chamava assim E aí Gadu Eu fui ver Uns Disquetes Que eu guardava Foto em disquete Umas fotos Antigas Tem foto Da gente Se beijando Como você Foi ver o disquete Onde você viu Esse disquete Ah Eu tenho guardado Assim Eu tenho uma mãe Virginiana E eu sou muito organizada Então eu tinha uma caixa Com CDs E disquetes Tudo guardado Organizado Assim por evento Com a canetinha Do lado de fora Eu escrevia Gente Obrigada Não ainda bem Que eu sou essa pessoa Fui olhar Descobri fotos Da gente se beijando E a gente Não percebia Sim Não era uma foto E eu nunca Nunca olhei pra ela Como namorada Nem como amor romântico Era amiga Não tinha repertório Pra isso Não tinha Eu não podia ver Porque eu nunca Tinha visto E aí Eu fui descobrir Recentemente Que existe uma parada Neurológica Neurocientífica Chamada Ativação reticular Parada Cérebro Mesmo Quando você Nunca viu Uma coisa Quando você Não tem referência Dessa coisa Você tem dificuldade De enxergar Ela E isso Isso também É É É Fala sobre Sei lá Quando uma mulher Fica grávida Ela começa a ver um monte De grávida Na rua Não é que antes Não é uma coisa espiritual Sabe É que o olhar dela Tá recortado Pra ver aquilo Tem uma ativação Do cérebro Então eu fico pensando Quantos amores Me foram roubados Como esse Dessa amiga Né Que eu não pude viver Mas que eu vivi De algum jeito Né Porque O corpo A gente vive Mas é tudo Viveu Não identificou Que viveu Mas viveu E poderia ter vivido Muito mais Por exemplo Que loucura E aí eu fico pensando Quantas realidades Como essa Existem Né Ainda Hoje Né Isso eu vivia Dez anos atrás Quinze anos atrás E aí eu te pergunto Uma coisa que a Thais Araújo Me perguntou ontem Numa live Que é Você tem noção Do que você representa Eu? Do quanto você existir Visível No mundo Abre Caminho Para muitas À sua volta Cara Você sabe Que eu pensei Sobre isso Há pouco tempo Não 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 Costumo fazer Essa Tô muita preguiça De mim Então também Não fico Me namorando Assim Ou Analisando Não Porque é necessário Eu não faço Porque Enfim Mas esses dias Eu fiquei pensando Principalmente Sobre esse assunto É Identificando Alguns depoimentos Que eu recebo Eu fui visitá-los De novo E aí comecei A olhar Para a história E de fato Assim Eu entendi Que Que tem um lugar Assim De De representatividade Porque Porque eu Eu também Identifico O que me Representou E principalmente Quando a arte Vem para pontuar Um lugar Sempre traz Possibilidade Você fica muito Prestando atenção Da forma Como o artista Que você gosta Independente Da atividade Que ele faz Como ele se comporta Do que ele gosta O jeito que ele fala As palavras que ele escolhe O jeito que ele se movimenta Na existência dele Então eu comecei A lembrar O quanto Essas mulheres Foram importantes Para mim Da 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 Cássia Zélia Enfim Sandra de Sá Uma poção de mulheres E aí eu comecei A lembrar O que eu sentia Por elas O que eu falaria Para elas E eu comecei a ler Pessoas me escrevendo Aquilo que talvez Eu falasse Para elas E aí eu Interprei Ah Existe um lugar É Comum Geracional Claro Mas um lugar Comum Nesse lance Da Da possibilidade E me lembrei De algumas coisas Que aconteciam Bruna Que muitas vezes Meninas bem novinhas Que iam aos shows Com as mães E entravam no camarim Para conversar Abraçar essas coisas E falavam Ah Eu Eu contei para minha mãe E aí minha mãe não gostava E a mãe lá Empada Aí minha mãe não tinha Aceitado e tal E aí eu Mostrei Sei lá O seu DVD E aí ela viu Fotos suas Com a sua mãe E com a sua namorada E tudo junto E aí ela Foi mudando E agora ela veio aqui Aí a mãe É Não Eu falei A senhora está quieta Eu estou com vergonha A mãe estava envergonhada Saca De uma situação ali Não daquela Mas da passada Aham Não tem que ter vergonha Porque Se a senhora Se abriu Para o Descobrimento Da possibilidade De aceitação Não que Aceitar Seja Uma coisa Louvável Porque é óbvio É uma coisa óbvia Não aceitar É que é estranho Mas se a senhora Se abriu Para essa possibilidade A senhora deve estar feliz A sua filha está feliz Eu estou feliz A senhora está feliz Quem não está feliz Mas tem esse lugar Eu fiquei descobrindo isso Faz pouco tempo Na verdade Mas é uma loucura Isso O quanto Você Como Um outro lugar Porque É claro Você ainda que Estuda E devota o teu tempo Dentro desse assunto Sabe melhor Talvez até do que Do que eu E que muitas de nós O quanto Ser sapatão Ser lésbica Ser fancha São camadas A gente tem As mana Na minha época Dividia entre As caminhoneiras As Everlavini Que era O padrãozinho Da época Da menina Bonitinha Gramatinha Toda Ali em sapatilha Mais ou menos Aí a gente ia Para a túnel Uma balada Em São Paulo Quando aparecia Uma Everlavini Nossa Gente Por que a gente Fica assim Avoroçado Nas Ever Que loucura E aí Enfim Camadas Mas a tua Representatividade Dentro disso A possibilidade Que abre Para mulheres Que talvez Sofrem Um tipo de Outro tipo De assédio Que eu sofro Todas sofremos Masculino Masculino De muita Projeção Em cima De uma Beleza E que aquela Beleza Ela tem Que caminhar Por aquele Caminho Óbvio Formar Aquela família Puta Doriana Não sei o que Representar Isso Com tudo Que você Vem Fazendo Desconstruindo E colocando A sua Beleza Que é sua É uma dádiva Mas colocando A sua beleza A serviço Da desconstrução Eu tenho lido Coisas maravilhosas Assim Das sapas Assim Falando Quanto é importante Isso Que você tem feito Bruna De verdade Ah que bom Te ouvir É verdade Porque São camadas Né gente A gente tem A sapa Que a gente chama A sapa Padrão Tem As Muitas Dentro Do mundo Sapatônico Gordofobia Tem muitas Sapas Aí elas Ficam estigmatizadas Dentro De um Essa é sapatão Não Então Se for gorda Se tiver cabelo curto Já é ali Você vai pra lá Aí é demais Né Pode até ser sapatão Mas precisa Raspar o cabelo Sim Não tem Isso Diz 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 Pelo amor de Eu falei pra caralho Porque Uma das coisas Que eu tenho chamado Lá no meu Instagram Nessas Nessas pesquisas Agora Desses meses Especificamente De visibilidades De visibilidades Lésbicas No plural Porque Assim como Não dá pra gente Pensar que A mulher É uma pessoa Né Existe uma Gama de mulheres As lésbicas As héteras As pan Sabe As brancas As pretas As indígenas No rolê Sapatão É a mesma coisa Não existe A lésbica Não existe Um tipo De lésbica Existe a lésbica Caminhão Que performa Um outro tipo De feminilidade Né Uma feminilidade Não normativa Existe a lésbica Negra Existe a lésbica Branca Existe a lésbica Indígena Existe a lésbica Com mais de 50 anos Não somos só jovens Não temos só 20 e 30 Não somos só jovens Não somos todos Anitta A presença de Anitta Aquele padrão De sexualidade Não somos Sabe Somos muitas Não somos só cis Também somos trans Né Somos essa multiplicidade E então Eu acho que é importante Também Eu penso um pouco Isso Ter isso em perspectiva E provocar isso Um pouco Nas pessoas Né Que Eu fui uma das primeiras Assim Da minha geração Enquanto atriz De televisão A falar sobre isso Depois vieram Muitas outras E junto Juntas viemos Isso é tão bonito Mas Tem perspectiva Que as coisas Que eu falo E que eu provoco E que eu penso Não são verdades Sabe Gadu Especialmente Nesse mundo Quando a gente fala De mundo sapatão Que é um mundo Tão pouco Conversado Ainda Tão pouco Explorado Tão pouco Estudado Né Então as coisas Que eu provoco São a minha Perspectiva E o ideal É que Assim O meu sonho É que sejam Provocações Para que cada uma Das pessoas Que me ouvem Possam transformar Isso em ainda Outras coisas E quem sabe Devolverem Para a gente Para mim Em dia E é esse diálogo Que me interessa Sabe Eu fico tentando Assim Por mais que às vezes As redes sociais Dêem uma Uma ansiedade Né Seja muita coisa Seja um recorte Do mundo Porque o mundo Não está só Nas redes sociais Eu tento me comunicar Através dessa telinha Aqui Sabe Com essas pessoas Que eu só posso Que eu só posso Me comunicar Por aqui Né Mas Sei lá Eu por exemplo Eu não faço Não tive muitas Experiências com teatro E esse público Do teatro Né Que talvez Eu estou comparando Com o seu rolê de show Que acaba o show As pessoas estão ali Né Tem às vezes estreia Ou festival Mas aí é um Público talvez Mais específico Um evento também Ali Às vezes mais As pessoas que trabalham Com cinema Ou às vezes Quando o festival É numa cidade Tem as pessoas Daquela cidade também Que é super legal Mas como é Essa sua relação Com o público Assim Com o público em geral E também com esse Recorte de público Né Que é dessa menina Que apareceu No seu camarim Com a mãe É um recorte Muito vivo Né Porque A arte A música Em si Ela tem Duas vivências Que são muito São É quase que uma Como se uma fosse O completo contrário Da outra Que é a eternidade Não palpável Que é a gente Entender e sentir Que por exemplo A classe Ela está viva Toda vez que a gente Dá um play Numa música dela E ela está cantando Para você Com você Como se ela Não tivesse Ficou arrepiado Ido para lugar algum Que se não ali Naquele momento Em que você está Ouvindo ela Ela está ali E a música tem isso A presença Que você não pega Não existe Você está só ouvindo Parece que ocupa um lugar Aquilo não é palpável E aí é um passo Para essa eternidade Ela não é perecível Ao mesmo tempo A gente tem o cúmulo Do vivo Que é o show Você está ali Presente Fazendo ao vivo Com pessoas Que estão ali Ouvindo E está tudo vivo E tudo pode acontecer Ou não E eu acho que Essa experiência De você Ter esse contato Próximo Com algo Que está vivo Você estar ali E no conceito Você fala coisas Você se expõe Você reage a coisas É tudo muito vivo Não consigo nem classificar Esse posto Como uma prática Porque tem muita gente Que não recebe No camarim Depois Mas eu adoro Sempre gostei Mas você está ali Você está É como se fosse Uma grande ciranda Porque é claro Que você está Num palco Existe um lance A minha percepção De que você está Um pouco acima Das pessoas Para que todo mundo Possa ver O que elas foram ali Para ver Mas eu acho Que é uma grande ciranda Onde todo mundo Foi ali Por causa da música Todo mundo Foi ouvir música E ao mesmo tempo Cria essa grande comunhão De pessoas Que vão ali Ouvir música E elas se sentem À vontade Naquele lugar Porque elas se identificam Com o seu O seu estar Confortável No próprio corpo Então Eu vou num show De uma pessoa Que eu gosto Da música Porém é um show Que eu posso ir Com a minha namorada Porque eu sei Que lá vão estar Pessoas Que respeitam Esse meu Esse meu estado De existir Porque Teoricamente Respeita O corpo Da pessoa Que está no palco Então gera Então gera uma comunhão De permissão Você vê que as pessoas Elas têm predisposição A se cumprimentar Elas vão para lá Como se fosse Um clube Onde Um clube de identificação Eu fico observando Bastante Do palco Eu passei a observar Depois de muito tempo Eu sou muito tímida Eu passei anos Fazendo show De olho fechado Porque eu tinha Muita vergonha De abrir o olho Então eu perdi Bastante coisa Mas no momento Que coisa isso Caralho Eu não conseguia Eu fazia assim Não rolava Eu tinha Tipo 10 E você fazia o show Isso aqui A parte mais louca Não é você fazer Um show de olho fechado É você fazer um show Eu fazia o show Eu nunca tive Tocar e cantar Era tranquilo Não tinha nervoso O nervoso Era encarar Aqueles olhos Aquele bando de cara Eu falava Meu Deus Aí já é demais Para mim E por consequência Eu acho que eu perdi Bastante dessa percepção Que para mim É das coisas Que eu mais gosto No show Cantar Olhando os fluxos Eu amo Eu gosto de plateia Meio iluminada Porque eu gosto De ver como é Que as pessoas Estão interagindo Entre elas E aí eu percebi isso Que as pessoas Ficam meio que À vontade Entram no lugar Onde elas sabem Que claro Existe Existe Mas que a probabilidade De elas sofrerem Um preconceito Menor Muito menor Que ela vai se ver Representada Na querida Que vai estar Do lado dela Na querida Que está no palco Sabe Ela Isso é um lugar Que Sério Parece que você está Num Sabe quando a gente vai Eu sei que você também Faz essas coisas Que é uma delícia Fazer uma fogueira Reunir todo mundo Poder tirar a roupa E sentir uma celebração De estar vivo Eu sinto isso Que eu quando observo Eu falo Olha Ela está dando beijo Na namorada E você vê o beijo Que é da paixão Que a pessoa sente Pela outra Mas é aquele beijo De presença Tipo aqui a gente pode Aqui toca essa música Que a gente Que fala da gente Também E Cara é emocionante É bem Eu fico emocionadíssima E como são importantes Esses espaços De conforto Eu fico pensando Muito sobre isso Assim Também O fato de Nossa Pensei 300 coisas Ao mesmo tempo Não Bota no disquete Pelo amor de Deus Deixa eu anotar Aqui Espera aí Me dá um Mas Esses lugares Assim De conforto Lugares que a gente Pode ser O que a gente Quer ser Sem ter que ficar Medindo os gestos As palavras E E aí a tal Da bolha Que às vezes Pode ser uma coisa Tão ruim Eu fico pensando Na bolha Que eu construo Sabe Para que eu possa Ser quem eu sou Minha bolha De amigas Amigues Amigos Minha bolha Familiar Algumas bolhas De trabalho Para que algumas Coisas não sejam Problemas Sabe Para que algumas Violências não Me atravessem E como é importante A gente conseguir Construir Lugares Em que a gente Se sinta seguras E às vezes A gente tem A oportunidade De encontrar Esses lugares Que não são Lugares que você Cria Mas tipo Essa boate Que você Em São Paulo Às vezes É um cineclube Que alguém faz Ali no cinema Da esquina É muito É muito poderoso Assim criar Esses espaços Eu lembro que uma vez Uma grande amiga Me falou assim Ah, eu entendo Mas eu não gosto De gueto E a gente conversou Um pouco E ela falou Logo em seguida Eu acho que eu falo Isso porque eu nunca Precisei De um gueto Eu achei tão Eu achei tão bonito Eu falei Ela mesma fez o percurso Ela fez a conta dela O gueto Não necessariamente Essa palavra Mas o nicho Ele é bonito E necessário Encaro ele Porque De diversas formas Até porque Eu adoleci Em outra época Nos anos 90 E ele não era Só necessário Como única Possibilidade Então a gente Não tinha escolha Naquela época A gente nem tinha As siglas A gente Frequentava lugares GLS S Muito doido Esse S Eu não Solto esse S Simpatizei E já estou fazendo Uma loucura Simpatizei É tipo Não quero Que essa pessoa Não exista Tipo Ok Gente Bom Mas era o que tinha Naquela época Mas é importante Que a gente pode olhar Para esse S Olha só Como é que era A história Que a gente tem E posso falar Tinha muita coisa Eu entendi o S Como naquela época A discussão Não era tão ampla A gente não falava Isso na escola A gente não tinha Uma cantora Da nossa idade Sendo e falando Sobre isso Que a gente vive Hoje uma contemporaneidade Que é muito importante Então É Eu não tinha Uma adolescente Que fosse Sabe De tirar quando veio Por isso Que quando veio Aquelas tatu Da Rússia Aquelas farsante A gente ficou Empolvorosa Porque era um adolescente O que é tatu Da Rússia Meu Deus Até não lembra disso Viu não ser mais nova Que eu Será O que que é Me conta Uma dupla Chamada tatu Uma sigla T-A-T-U Duas meninas russas Que apareceram ali Se eu não me engano No final dos anos 90 Ao começo dos anos 2000 Elas cantavam Uma música chamada All the things she said E aí Elas Sim A Marta A Marta Minha namorada Não sabe o que Mas era farsa Amor Sim Mas tem um clipe Tem um clipe Tem tudo Elas davam entrevista Falando que elas eram Um casal E elas foram Um único exemplo Contemporâneo Que eu me recordo De ver Jovens como eu Se declarando Se beijando no clipe Aquilo escandalizou o planeta Mas como é que a gente Como é que as pessoas Souberam que elas Não Elas falaram Ah não Descobriram Né Esse negócio Aquela época Existia muito Paparazzi Ainda Ainda tinha Esse lance Mais investigativo Do lado da imprensa Que eles Chafurdavam A vida Da gente Sim Alguém Está falando Sim Eu conheço Eu só não lembrava Sim Eu já ouvi a música Não O pessoal é indigno Não está tudo Porque foi realmente Um grande Um grande Mas gente Como a Bruna até falou Essa permissão dela De ter esse entendimento Veio muito depois Desse período Porque isso foi Muito importante Para a gente Que buscava Já imediato Essa identificação Talvez Não sei Como a Bruna falou Eu imagino que Era mais ou menos Nessa época Que já vivia Mas não identificava E talvez não buscasse Esse tipo de representante Imagina Eu não assistia clipe Eu não vi esse clipe Eu lembro de ouvir a música Provavelmente da rádio Mas eu vi esse clipe Tem três semanas Que a Marta Minha namorada Olha lá Esse clipe Foi um escândalo Um escândalo Assim de bom E depois foi Foi um pouco triste Saber da farsa Foi Mas você sabe Que eu fiquei assim Pode As fãs já vão Pode até me xingar Que A gente ficou triste Claro Porque é farsa Eu falei Gente Elas quiseram ser lésbicas Elas mentiram Que era lésbica Achei o máximo Falei Gente Ache o máximo Tanta coisa pra escolher Que elas queriam falar Não Elas assumiram Que elas eram Foda-se Se elas mentiram Na época Que não era Não era top Não tinha alguma coisa boa A gente tinha Três lugares Em São Paulo Eu sou de São Paulo A gente ia no Bar da Grá A gente ia no Café Vermon Quem tinha mais dinheiro Eu não tinha Era mais Para as fanchas Mais velhas Do que eu A gente ia Na túnel Que era túnel Um real Sexta-feira Veio a Silvete Montila Adoro Quem que se apresentava lá Silvete Isso era no final dos Anos 90 Silvete Montila Atália Bombinha A Nani People Era o que a gente fazia Até para tomar um café Da tarde A gente ia no Bar da Grá Entendeu Não dava para ir Tomar um café Da tarde Com a namorada Na padaria Do seu bar Esses núcleos Eles são importantes Mas eles são dolorosos Tipo Caralho Eu queria tomar um café Na esquina Agora vou ter que pegar O metrô Dois ônibus Para poder tomar um café Com a minha mina Que humilhação Do caralho E quanta gente Ainda vive isso Apesar dos espaços Estarem mais democráticos Mas dentro das Periferias A realidade pode ser outra Dentro de outros Núcleos sociais A realidade pode ser outra Então Eu acho eles ótimos E ao mesmo tempo Eu acho para mim É um grande paradoxo A bolha Sim E ao mesmo tempo Sabe uma coisa Que eu fiquei pensando Disso da bolha Assim que Eu já ouvi Muitas críticas Em relação A essa história De Criticando um lugar De gueto Mas não só Um lugar de gueto Um lugar Disso que ele está falando De ter um núcleo De pertencimento Confortável Para ser o que a gente é Que fica Ah, mas aí vocês Só ficam entre iguais Não conversam Com o mundo E aí eu fico pensando Nesse tipo De gueto Um gueto Que é um gueto Para Um gueto Uma bolha Um ambiente De segurança De conforto A gente está falando De se proteger Física E emocionalmente Eu me pergunto Mas somos mesmo Todas iguais Ali? Eu sou igual A você? Só porque a gente Tem uma Uma genitalia Igual? Só porque a gente Se relaciona Com uma pessoa Do mesmo sexo? Isso não faz Da gente igual Então que igualdade Que falta de Ampliação Que ampliação É essa Que a gente Não está tendo Então eu me pergunto Também Acho que tem Uma questão Até De uma experiência Lesbofóbica Dentro de consultório De psicanálise Que eu tive Que é Uma das questões É Assim Façam análise Mas cuidado Porque a heteronormatividade Compulsória E a heterossexualidade Compulsória Chega Tá Em todas as esferas Da sociedade Era pra dar uma ajudada E aí contribuiu Pra um possível gatilho Inclusive Num lugar Que seria De extrema confiança De Não Pesado Uma das Bem pesado Mas tinha uma das questões Da pira Da lesbofobia Dela Era assim Era menosprezar Um relacionamento Entre iguais Achando que só porque A genitalia era igual Essas pessoas Eram iguais E elas não iam Contribuir Uma pra vida Da outra Olha nem é igual Também tem isso Obrigada Pela contradição Eu não estou ouvindo de Xana Amor Não tem Xana igual E olha que curioso Ontem Depois da live Que eu fiz com a Thais Araújo Que a gente falou um pouco Sobre essas questões De lesbianidade Uma mulher Uma mulher me escreveu E eu até falei um pouco Com ela Falei Nossa que foda Que você me escreveu Porque ela contou A história Da sobrinha dela Que era muito novinha Deve ter 15 16 anos E ela e a mãe Estavam achando Que a menina Estava envolvida com drogas Porque estava muito quieta Muito diferente E aí foram conversar E tal E aí descobriram A menina falou Que estava namorando Uma menina E as duas tipo Ai ufa Sabe A gente achou Que fosse um problemão Sabe Que bom Então tudo certo Olha Talvez não seja fácil Vamos então procurar Uma terapia Para você conversar E poder se preparar E que a tia Foi conversar Com a terapeuta E o que a terapeuta Disse foi Não pode deixar Que eu vou fazer uns testes Para ver se ela é lésbica mesmo Que isso É a cura gay Primeira etapa E aí a tia Não Abençoada Essa tia Na vida Do caminho Dessa menina Assim Todo mundo Tinha que precisa Ter uma tia dessa Na verdade A gente precisa De uma Psicanalistas Não lesbofóbicas Mas Olha que absurdo Você está doido Então É muito louco Que mesmo Nos ambientes Mais confortáveis Maior segurança A gente precisa Manter uma atenção Aonde a gente Vai entregar O nosso afeto A nossa magia O nosso inconsciente Né? Sempre Eu sempre tive Uma sensação Assim de Principalmente Partindo dos homens Né? Eu Enfim Às vezes até Me considero Bija Namorei alguns homens É Tipo Sei lá Três namorados Já me entendendo Como 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 lésbica Sei lá Aí a bissexualidade Vinha Mas aí Eu nunca entendia Porque eu sempre Continuava gostando Mais Não sei Vou comprar bagunça Não entendi Mas Esse ambiente Mas Esse ambiente masculino É tóxico Até com a Hipersexualização Da possibilidade Então Duas mulheres Fica mais possível Então você vê Partindo Às vezes Das manas Essa aversão E às vezes Do homem Pode parecer Que ele apoia Mas na verdade É porque ele Hipersexualiza Essa situação Porque Duas mulheres É uma coisa Oh Uau É E eu já Eu senti isso Acho que é a primeira vez Que eu falo isso Senti isso até em minha casa Não com a minha mãe Minha mãe é um ser Nossa Talvez eu tenha Problematizado mais A minha sexualidade Do que a minha mãe É Mas o meu pai É uma pessoa Que eu conheci Depois que eu já era Crescida O meu irmão Ele é homossexual também E eu senti O meu pai Sempre Maravilhosa Uma pessoa ótima Eu senti O meu pai mais Como assim dizer Receptivo A minha homossexualidade Do que a do meu irmão Oi E cara Já passei situações Desagradáveis Com meu pai De ele falar Umas broselhas Hipersexualizando A minha esposa É complicado Assim Velho Eu tive uma vez Uma namorada Que eu chamava O tio dela De tio E aí ele falou Tio não Aí ela falou Tio sim Tio sim Tio sim Mano Como é que os caras Dão umas puta pirada Né É muito louco O que ele queria dizer Eles são muito bobos Coitados Não é bobo isso não Vem cá Deixa eu te fazer Uma pergunta Que eu quero te fazer Que acho que é um assunto Interessante Para a gente Passear um pouco Tem algum Filme Na sua cabeça Que foi importante Para você Algum filme Com narrativa lésbica Ou de alguma Diretora lésbica Alguma coisa Alguma coisa No audiovisual Pode ser série Também Em televisão Sei lá Tem Tem vários filmes O primeiro filme Que eu assisti Que Acelerou meu coração Um filme muito antigo Da época Né Que conta a história Se não me engano É um Segundo filme Que Angelina Jolie Fez Que conta a história De uma modelo Maravilhosa Chamada Dia Carand Que foi uma das primeiras Pessoas públicas A falecerem De HIV positivo Né E a Dia Essa modelo É um filme Biográfico Se envolve Com Uma mulher O filme E foi o primeiro filme Que eu vi Esse envolvimento Foi a primeira vez Que eu assisti Isso acontecer E ela No filme A história É biográfica Mas tem ali Umas coisas de ficção Óbvio Para a profissão De identidade Essas coisas Mas ela se envolve Pela Linda Que é uma fotógrafa E tal Ela era modelo Impecado E foi a primeira vez Que eu vi E eu fiquei Assim Uau Que bonito E ainda era Angelina Jolie Aí Uau Uma história triste Mas ao mesmo tempo Levantando várias bandeiras A bandeira dela Ser bissexual De ter um envolvimento Com essa mulher De ter um envolvimento Com drogas De contrair HIV Por conta disso E de Falecer Então é um filme Que tirou o meu fôlego Em várias pautas Que eu não tinha acesso Dentro das discussões Que teriam que ser Eu era adolescente E as pessoas tinham Que falar comigo Sobre droga Na escola Minha mãe falava Mas Sabe Minha mãe não tinha Também acesso A esses filmes Então Esse Linda Chama Dia G-I-A Você já assistiu? Não Mana Ai Não Anotado aqui G-I-A É o nome dela Dia G-I-A Ela tinha um nome italiano Dia Carandi E depois Um filme que me atravessou Foi Elissa e Marcela Que é um filme recente Dirigido pela Pela Qual o nome dela? Isabel Coixé Ai não sei Isabel Coixé É diretora Uma Mana É um filme espanhol Que conta a história Das primeiras mulheres Que se casaram legalmente Na Espanha Pela igreja Porque uma delas Se Eu não vou dizer Ela se travestiu De homem E elas se casaram Em 1901 Filme em preto e branco De uma beleza E de um cuidado Por ter essa Essa leitura feminina Na direção Que a gente vê Em outros filmes Que retratam a gente Ou tentam Dirigidos pro homem Gostam de fazer Aquela cena Quando o cara come Amando a sapatão Eles adoram Essa parte E nesse filme Tem uma delicadeza Que não deixa a gente Se sentir violentada Nesse lugar Eu amo esse filme Ai que bom Eu ainda não vi Mas está na minha lista E Elisa e Marcela Está na Netflix Eu acho até Elisa e Marcela Você já viu? Não É esse que eu ainda não vi Está na minha lista Já anotei Pra ver O filme é de uma beleza É preto e branco Com duas atrizes lindas A Greta Greta Esqueci E a Natália De Molina Praticamente É um filme Delas Sobre elas É Lindo Não sei dizer Não sei dizer Ai que bom Que bom E Rafiki Rafiki é foda Rafiki Estava no festival De Cannes Quando eu estava No festival De Cannes Estava um bafafá No festival Com esse filme E eu não consegui ver Porque as sessões São muito concorridas Eu não consegui ver Mas Rafiki É um filme Queniano De 2018 Eu acho E é proibido Ser LGBTQI AP Mais No Quênia Então a diretora E as atrizes Passaram por Algumas questões De ir viajar Com o filme Para festivais E como volta Para o país No final Ficou tudo bem Mas é um filme Muito bonito E eu acho até Acho não Vai ficar disponível De graça No Telecine Por esses dias Gente Eu não sei que dia Procurem No rolê Do Telecine É uma boa oportunidade De assistir É Eu assisti Esse filme Em São Paulo No fim do ano passado Quem me alertou Sobre Me fez o convite Aliás Uma amiga minha A Vanessa Sabe a Vanessa Oliveira Uma atriz Maravilhosa Ela Mano Vamos no cinema Eu adoro Quem me convida Para ir no cinema A Vanessa Me chamou Para ir no cinema Mano Vamos no cinema Vamos Eu falei Que filme Ela Tá Aí eu cheguei lá No festival De cinema De cinema preto De vários lugares Um festival De cinema Africano De vários países Da África E era a estreia E era esse filme Eu Foda Eu tô criticando Menina Eu chorei É Eu chorei Assim E você sabe Que Assim Vou dar spoiler Rápido Quem não quiser spoiler Fecha o ouvido agora Que o que me emociona Mais Não é o momento Da dor Que tem algum momento Que elas passam Por uma dor É quando Ela é abraçada Quando o pai Vem e abraça Falo Caraca Porque a dor Em algum lugar Assim Então Falo assim Não é possível Que não exista A dor aqui Nesse filme Vai construindo Mas assim O lugar do aconchego De você passar Por uma situação difícil Ter alguém ali Pra te abraçar Sem falar nada É foda Tipo Ah Foi onde Foi onde Me pega Eu fico pensando De filme Brasileiro Eu acho que Um dos que eu mais gosto Assim Longa metragem É As Boas Maneiras Da Juliana Rojas As Boas Maneiras Assim Eu amo Esse casal Que é feito Pela Marjorie Tiana E pela Isabel Zua Eu amo E eu acho Muito interessante E é uma coisa Meio fantasiosa Né É muito interessante O que não é Exatamente Se tiver aí A Isabel Tá sempre vindo Eu tenho saudade Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu sonho Trabalhar com ela E quero muito Um dia na vida Vai acontecer Obrigada Vai acontecer Obrigada E eu acho Muito interessante As Boas Maneiras Porque Não é Um filme Sobre Não é Que não seja Não é Só um filme Sobre uma história De amor Sapatão É um filme Que conta a história Eu não sei Se eu vou dar spoiler Agora Bom O filme tem a sua história E no meio Do filme Tem isso Sinopse Qual é a sinopse? Não, não sei Não faço Não sei Ó Não sei Não joga pra mim Não joga pra mim Sinopse Mas enfim É lindo E é muito interessante Que esse não é O único assunto Do filme Sabe? Que é um filme Sobre outra coisa E tem essa história De amor Muito louca Muito maravilhosa Das duas E aí Ah, e aí Eu penso De um monte De curta-metragem Assim Brasileiro Esses curtas Que eu fico caçando Qual é o nome daquela web série Qual é o nome daquela web série? Esconderijo Esconderijo? Não Meu Deus Putz É antigo Já tá Acho que na sexta temporada Já ganhou um monte Gentleman Jack Alguém tá falando Não, gente A minha memória É confusa É O meu pai Das duas meninas Ah De Elwood? Não Não É brasileira 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 passa Passa no Rio de Janeiro Mas na televisão Ou no YouTube? Websérie Websérie No Vimeu Não é esconderijo? Não Ah, eu sei Tem algumas Eu agora Tô quase lembrando Gente De Elwood Nada De onde De Elwood Brasileira Só porque a Shane Namora Brasileira Agora De Elwood Brasileira É Red 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 Ah Pronto Também tem Mas tem um monte De curta-metragem Também Por aí Sabe Que não é tão fácil De encontrar Assim Nem sempre Tá disponível online Eu acho que Por agora Está disponível Um Curta Da Cris Lira Que é uma cineasta Sapatão De São Paulo Que se chama Quebra-mar Eu vi esses dias Que tava disponível Online Mas tem Eu de vez em quando Fico falando Quando eu vejo Que tem alguma coisa Online Eu falo lá No meu Instagram Mas é que tem Bota esse aí Pra eu ver também Bota o link Lá no Vou te mandar Vou te mandar Não Posta Pessoal Vou postar Vou postar Esse da Cris É muito bonito Que é Bramar Conta a história De uma Acho que são Quatro meninas Secundaristas Da época Que tava acontecendo A revolução Estudantil Em São Paulo E no Brasil Todo E aí É um ano novo Que elas passam Juntas Assim E aí Se constrói A dinâmica Entre elas É bem bonito Ah Que beleza Né É Eu sinto Eu sinto falta Assim Desse lance Da representatividade Que a gente Tava falando E acho que Os curtas Podem trazer Um pouco mais Esse lugar Mais amplo Porque Eu acho Que o cinema Assim dizer A arte visual Ela engloba Várias coisas Ela consegue Abrigar Muito mais Pessoas Né De diversas áreas Inclusive A música Ela abriga Música Ela abriga Corpos Ela é Né Então Eu sinto falta Da Das fancha Que não são Representadas Pelas estéticas Assim Saca De ver um amor Sapatônico Lésbico Gordo Preto Sendo retratado Com a mesma Beleza Com a Saca Sei que um monte De gente vai falar Mas tem tal Mas eu acho Muito pouco Eu acho Muito pouco Quando a gente Não tem como E de pouco alcance Também Né Não é a nossa Primeira referência Pra mim Já tá tudo errado Porque quando a gente Vai Nas baladas Quando eu ia Na Z No Z Club Lá Que era a primeira Balada lésbica Balada São Paulo Clube Z Na Rua dos Pinheiros O elenco Era muito diferente Do que a gente vê Retratado nos filmes Entendeu A gente sabe Qual é o elenco Da nossa Da nossa turma A gente sabe Qual são as caras O tipo de roupa Que veste O tipo de De lugares Que essas pessoas Pertencem E o jeito que fala A gente A gente sabe Identificar Então eu Não identifico Talvez Nessa gama De filmes O elenco Que eu via Lá na Z Club Minhas amigas Lá Buiú Entendeu Eu não vi a Buiú Ainda No filme Cadê a Buiú Saca Então Eu sinto falta disso Eu sinto também Gadu E acho que Esse é um incômodo De muitos de nós E é louco É tão Essa lacuna É tão grande Que Que eu tô Escrevendo Roteiro De filme Não só E tudo só papel Ótimo Não só Sobre isso Mas não tem como Isso não tá ali Né Assim É um recorte Da minha vida É o óculos Com o qual eu vejo O mundo E E é isso também Fico pensando Quantas sapatonas Estão por aí Produzindo Filmes E coisas Que não necessariamente Tem temática lésbica Mas que tão aí Construindo narrativas A partir dos seus Óculos Do mundo Desses corpos Que vivem Essas histórias Existe algum portal Você que é Super antenada nisso Existe algum portal Onde As sapatonas Elas se comunicam E depositam ali Sua arte A coisa que faz Sei lá Um portal onde Exista um Um lugar mesmo Onde as Olha Eu tô fazendo Esse filme Não interessa Se a temática É É Lésbica Trans LGBTQIA Mais Não O trabalho Esse corpo Lésbico Esse corpo Trans Esse corpo Bissexual Ali Ali Colocando isso aí Existe isso Eu acho Que existem Alguns Que não Que reúnem Tudo Mas tem uma Coisa chamada LGBTflix.com Que tá reunindo Alguns filmes LGBTQIAP+, Em geral E geralmente Essas plataformas De streaming Seja Telecine Mubi NetNow Netflix Globoplay Tem um departamento Ali Meio equivoquei Às vezes Sim Mas 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 tem Não Esteja vi todos É É E aí Tem Eu posso dizer Departamento LGBTQIA Mas é o zero Nas plataformas É Não é fácil Aí tem Tem muitas Sapatonas Que tem listas E listas Na internet Assim E é Eu tenho Essas listas Todas Posso Eu vou compartilhando Aos poucos É porque Muitas dessas listas É difícil Encontrar O filme Pra assistir Ah, mas aí A gente tem que fazer Uma campanha Libera um filme Gente É Tem uma Uma menina No Twitter Eu acho que chama Sapatão do Drive Que ela dá umas Ah, elas escreveram aqui Sapatão do Drive É Que dá Porque assim O que ela faz É um trabalho De utilidade pública Porque ela não só Possibilita Mais as pessoas Assistirem Como ela legenda Ah, ela é Uma Uma Patarpão Do Ela é Uma Uma Fada Uma fada Porque são coisas Infelizmente Né Muito triste Pensar que essas coisas Não são Uma Uma robaúda Ela é Uma robaúda Que são coisas Muito importantes Pra gente Eu fico pensando Tem um filme Que eu amei Ver Amei Que se chama Watermelon Woman Tipo Mulher Melão Nunca assisti É lindo de morrer Sabe? Sabe? Que também não é Mas tá de olho na hora Tá porra vai desligar Na nossa cara A gente tá ficando Chate Falta três minutos Eu acho Fica um negócio Que te conta Será que a gente já tem Que começar a se despedir? Ninguém Não Não tão Me falando Sem falar E tão me avisando Aqui quando eu vejo A live dos outros Não me avisando Eu acho que a gente Tá meio Tereza Cristina Sem limites Não sei Gente A live da Tereza Cristina Cai? Não cai Como pode Instagram? É a única Que não cai Como pode? Ah Não pode isso Também queremos Faltam três minutos Então São dezenove e cinquenta e oito Se você começou Dezenove Agora contou Olha Já veio Já veio Chegou a ditadura Da aplicação Ai Um minuto e quarenta e cinco Então obrigada Meu amor Adiós Ai Te vejo daqui a pouco Quando a gente pudesse ver Beber uma cerveja Conversar de tudo isso Beber uma cerveja Conversar Programar Praticar Obrigada por tudo que você E pelas suas músicas Eu que agradeço E de verdade Assim Eu tô Meia alontanada Desse tema Praticante Falante Porque eu tô Monotemática No tema indígena Há muitos anos Então Até por tempo Muitas coisas me chegaram Agora Semana Andulésica Um monte de live Eu não dou conta Eu tô trabalhando com a PIB A gente tá preparando Um monte de material E já deixo aqui Não foi por falta de vontade Ou de predisposição De participar Mas é porque São duas coisas Muito importantes E é o tema E isso te chama É pronto Que bom Mas quando a Rissa falou E convidou E falou com você Ai Que lindo Não existiu não Eu te agradeço E rapidinho Eu me lembro Um dia Marcante Um show meu No circo voador Em que eu te vi Beijando uma menina E eu falei Que foda Eu estava vendo Do palco Aquela foi a primeira Menina que eu transei Eu vi do palco E eu fiquei feliz Eu só queria Eu vi E eu queria te dizer isso E eu fiquei tão feliz Foi tão bonito Essas coisas Que eu observo Do palco Aquela Esse tipo de permissão Eu vi E eu fiquei muito feliz Ai Eu não lembrava Temos 10 segundos Gadu Beijo 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 Obrigada Mídia Ninja Sempre